E aí galera, beleza? Estou trazendo mais um vídeo E hoje eu quero dar um salve aí pra LaGames É só você comentar aí Salve! E aí você tem que deixar o like, se inscrever no canal E compartilhar o vídeo, por causa que eu tenho um histórico no Youtube Que tem como eu ver se você deu ou não E aí se você der, aí eu vou e eu coloco Mas vamos começar o vídeo Galera, eu voltei aqui e aqui eu estou com jogos que talvez eu possa trazer Se vocês gostarem, se vocês deixarem o like Eu tenho Yoka Endunger, é bem legal esse jogo Não tenho postado, infelizmente Plague Ink, Beach Arrows, Thornhair, Speedton, Geogaz, Shikiman Ninja e Thrift Students E aí são os jogos que talvez eu possa trazer pro canal Depois, ao decorrer do vídeo Pronto Ao decorrer do vídeo Eu falo pra vocês, beleza? Como que eles são Mas vamos focar no jogo aqui Caramba, velho Uma tem que ir atrás da outra Vamos lá Aí já vem Quem que é? Quem? Alguém já morreu? O branco Quem? Eu acho que ele falou alguma coisa ali Mas eu não vi Rola Certeza Não sei Ó, calma aí Gente O Play Lings é como se fosse uma bactéria Que está contaminando o mundo E aí você tem que matar Amarelo Eu não votei em ninguém Eu vou votar no aparelho não Ninguém saiu Eu não sei o que aconteceu Os caras Eu não entendi muito bem Mas vamos fazer as tricks Gente, muito obrigado Vocês estão gostando muito, muito, muito Na elétrica É sério Eu acho na elétrica Na navegação O lugar é muito perigoso Por segredo, velho Vamos ver Esse vermelho está um pouco estranho Opa Vermelho 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 Gente, o vermelho 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 Eu vi Tava ele Tava ele e o azul O azul Gente É o vermelho Vermelho Vocês viram, cara? Vamos ver quem que é Gente, vamos voltar aqui É sério Velho Se alguém voltar Mano, ficou muito bravo Não sou eu Não Não Gente, caramba Velho Caramba Por quê? Gente Não sou eu Nossa Que saco Mano Na moral Olha Eu não vou Eu não quero nem saber De mais esse negócio Velho Gente, enquanto isso Eu vou falar os jogos Eu tô muito nervoso Porque os caras lá Se vocês quiserem que eu Trago também Estorfin Estudos É bem legal Velho É The Cartoon Network É bem top mesmo Bem legal E é isso mesmo Gente Eu vou voltar aqui Daqui a pouco Será que eu sou impostor? Será que eu sou impostor? Não Nunca eu sou impostor Nesse jogo Velho Sério Eu vou ter que captar Aqui Eu tenho Mad Bay Gente Olha o Mad Bay A última vez Que eu fui no Mad Bay Quer ver? O preto vai me matar Tenho certeza Absoluto Que eu vou me matar O preto vai me matar O preto vai me matar Ó O azul viu Vamos ver Tem mais Eles não Talvez eles não podem ser Calma aí Será que alguém morreu? Não 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 Talvez eles estão fazendo A take Né Eu vou lá na elétrica Branco tá ali Laranja tá suspeito Elétrica no lugar E Perdemos Ganhamos Perdemos Ah Gente Não tô conseguindo É sério Agora eu vou tentar Ser impostor Gente Voltei Será que eu sou impostor Será que eu sou impostor Por favor Eba Eu sou impostor Eu sou impostor Espero que essa partida dure Veio Olha Eu não posso ir Ele já está desconfiado Já estou ferrado Vamos fingir Ó Ó Fomentou uma take Vou matar o roxo Tem que sair da tubulação rápido Aqui eu não posso Putz gril Por aqui Vamos ter que ir lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fingir Matou um corpo Bem ali Tô ferrado Tô muito ferrado Velho É Uma Eu acho que Olha É A gente vai ter que acusar O verde Alguém passou a faca Tem rosa Isso é bom Isso é bom Vermelho Vindo a tubulação Não sou eu É sério Não Sou eu Mas eu não matei Ah Pior Verdade É o rosa Gente Rosa Eles não podem ver eu falar Esse é rosa Olha Eu tenho que eliminar Esse O amarelo Essa não é uma estratégia Mas porque depois ele pode Fazer mais alguma coisa Entendeu Vou ler Se mais duas pessoas É Eu morri Agora Velho Quem que me acusou mesmo Eu esqueci Foi o Foi o Foi o O meu Eu não vi Nossa Vermelho Foi o Amarelo Beleza O amarelo Velho O amarelo Gente Eu sou Chata Mas eu quero Vim Me vingar Deixar o amarelo Aqui Encontrei o amarelo Vamos fechar Aqui Não Aqui eu não vou fechar Elétrica Vamos fechar Vamos fechar aqui Cafeteria Por que Vim Caramba Aqui Nossa O azul Ferrou com tudo O azul matou Na frente do rosa Olha É muito difícil A gente ganhar Talvez a gente ganhe Corpo no Mad Bacon Olha A rosa Não viu Na porta Rosa O bolo Amarelo Isso O cara Perguntou Por que Feiro morto Se eu fui morto Por que As pessoas Voltaram em mim Nossa Eu não consegui Matar ninguém Gente Não acredito Nisso O azul Foi pra vala Agora só tem Um impostor Temos um problema Eu fiz muita merda Eu fui tentar Fechar todo mundo Pra Ninguém ser morto E alguém Desconfiar de alguém Só que deu errado O laranja E o amarelo Ficou no mesmo lugar Fechei Na cafeteria E só tava pra fora O branco E o rosa E o rosa O que aconteceu Eles ficaram presos O branco matou O rosa E agora eles sabem Quem é Ou seja Não tem como Já era Então galera O vídeo é ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Falou Tchau